Não, ainda não. Estamos! Yes! Estamos de volta! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, galera! Yes! Deixou. E aí, me conta? Um ano repleto de saúde, paz, prosperidade a todos. Vamos que vamos. O pessoal tá entrando? Sim. Deixa eu compartilhar aqui. Um minuto. Claro. E aí, como foi o fim de ano? Foi maravilhoso. A gente teve umas festas boas. Fala, Paulinho. Já entrou. Estamos aqui. Não consigo. Pronto. Foi. Fala, Paulinho. Tô compartilhando. Oi, Paulo. Tô compartilhando porque quem está aqui na página do Chef Time, aproveita e curte a minha página. E quem tá na minha página, aproveita e curta. Curte a página do Chef Time. Yes? Já entrou uma galera. Vamos. Que bom. Podemos começar? E aí, foi bem de fim de ano? Gosto. Maravilhoso. Maravilhoso. Deu mais esperçado. E agora? Desperçamos e viemos com tudo. Gente. Não. Voltamos. Quem viu, a gente fez umas transmissões ao vivo aqui pelo Chef Time ano passado. Foi muito legal. E aí, agora a gente começou definitivamente toda terça-feira, 8h30, aqui na página do Chef Time. Mas eu também compartilho na minha página. Quem me conhece sabe que eu já faço os vídeos ao vivo. Então, agora vai ter toda terça-feira receitinha nova pra vocês. Ixi, tá bombando. Um monte de gente dando oi. É mesmo. Fala um oizão geral. Oi, gente. Geral pra vocês. Que tamo bem. Então, vamos lá. Pessoal pedindo a receita, tá escrito, mas... É, eu vou só dar uns recadinhos antes da gente começar. Vou me apresentar pra quem não me conhece, porque aqui a página é nova. Meu nome é Paula Beleza, eu sou formada em gastronomia e a coisa que eu mais gosto, a minha missão é ensinar as pessoas a cozinharem. É mostrar que a cozinha não é um bicho de sete cabeças. E se vocês quiserem saber mais do meu trabalho, é ser lá no Instagram, arroba rola beleza, arroba paula underline beleza, beleza com dois L's. Tá bom? E quem já me conhece sabe que eu faço as transmissões ao vivo lá na minha página. E agora fui convidada como uma das chefes embaixadoras do Chef Time pra estar aqui na página deles e fazer uma receita com vocês toda terça-feira, oito e meia. E pra quem também não conhece o Chef Time, é muito legal porque vocês entram no site, lá tem várias opções de receitas, vocês podem assinar os kits ou pedir aleatoriamente e aí você tem uma assinatura semanal aí super legal. E aí chega uma caixa com a receita que você escolheu já com todos os ingredientes porcionados com a quantidade certinha pra duas pessoas. O que pra gente é maravilhoso, né? No ao vivo, que aí agora a gente vai fazer um pirarucu com farofa de jambu, redução de tucupi e puponha assada. Eu acho que pro verão é irado, né? Não, super. Um prato prático e tá na moda. Tá na moda. Um prato super, quer dizer, um prato que não sai de moda, super brasileiro, da região do norte do país. O tucupi é o caldo da mandioca brava, o pirarucu, um peixe de rio maravilhoso. E o jambu, que é essa erva super gostosa, ela dá uma dormência na língua e fica super interessante. É um prato super legal, mas quem quiser, aproveita e compra o kit lá no Chef Time. Não, tá demais. É só comprar a caixa que vem tudo, né? Sim. E quem quiser fazer em casa também tem a receita lá no site. O Marcão vai colocar aí nos comentários o link com a receita completa, tá bom? As receitas estão todas disponíveis pra vocês. A Dani entrou também. A Dani entrou. Oi, Dani. O Marcão também deve estar aí. Um beijo, um beijo pra todo mundo. Gabi Mencari. Jura? Ai, amiga! Que legal! E o que mais? Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado pra dar. Tá bom, é isso. Vamos começar? Hoje é a nossa primeira de 2018. E... Vamos que vamos. Vai ter mais. Tá bom? Avante! Então hoje... Avante. Vai. Bom, hoje a gente vai fazer então um pirarucu com farofa de jambu. É tipo uma crostinha. É a receita do chefe Igor Blinsturber e parceiro também do Chef Time. E hoje eu escolhi a receita dele pra fazer aqui pra vocês. Então é um pirarucu que vai ter uma crostinha de farofa de jambu. E a gente vai servir com uma redução de tucupi e a pupunha assada. Tá bom? É... Pra essa receita a gente vai precisar de... É... Do peixe. Do filé de peixe. Pra farofa a gente vai usar a farinha d'água, farinha de mandioca. Deixa eu mostrar como é que funciona. Ó, tá vendo? A gente vem super porcionadinho as quantidades. E o pirarucu? Aqui. Que lindo! Então a gente tem o jambu, também a cebola e a manteiga pra fazer a crostinha. O peixe a gente vai temperar com sal, pimenta e limão. É... Pro tucupi a gente vai reduzir ele com a chicória. E o pupunha a gente vai assar com azeite e manjericão. Tá bom? É tudo muito simples, já vem tudo picadinho. E também são poucos ingredientes. Então dá pra você fazer um prato super legal, super regional e... De forma simples. Ah, e falta também o caldo do tucupi. Quem... É... Isso aqui não é difícil de encontrar. É... Em qualquer casa do Nordeste vocês encontram, tá? É... Especialidade... Especializada em produtos do Nordeste. Tá bom? Então, pra começar, eu já tô com o meu forno quente. Eu dei uma... É... Vocês... Quem entrou no link da receita vai ver que eu vou mudar algumas coisas no passo a passo. Mas é só pra deixar o nosso ao vivo aqui mais dinâmico. É... Pra gente não demorar tanto tempo na receita. Aí, lógico, quando você for repetir em casa, com muita calma, vem vindo passo a passo direitinho. Vem uma ficha assim, ó. E atrás, todo passo a passo com as fotos ilustrando. Então, tipo, super tranquilo. É... A Vitória tá perguntando como é que... Mostra como vem na caixa. A gente não lembra de atirar, né? Então, é assim. Vem a caixa e aí vem uma manta térmica pra conservar todos os ingredientes, tá? Aí, eu já tiro porque fica mais fácil. Mas eu deixei algumas coisas... É... Aqui, porcionadinhas. Então, por exemplo, tudo vem em saquinhos assim. E aí, você só corta e faz a receita. E ela pergunta qual o tempo de preparo. Vem também no fichário, né? Vem também. Tipo, esse daqui tá com um tempo de preparo de 40 minutos. Por isso que eu mudei um pouco o modo de preparo só pra gente fazer o ao vivo mais rapidinho. Tá bom? Certo. Bora. Então, bora começar. É... Por favor, vão mandando as dúvidas. O Daniel vai lendo. Aí, eu falei que hoje eu queria te apresentar. Eu fiquei pensando na minha cabeça. Pra quem não te conhece, o Daniel, meu marido, está aqui e pronto pra ler todas as dúvidas e perguntas de vocês. Boa, galera. Vamos que vamos. Pode mandar beijo pro Daniel também, tá? Bom, então é muito simples. Eu vou... É... Paulo Tobias. Temperar com um fiozinho de azeite o pupunha. E aí, a gente vai colocar a pimenta do reino. Sal. E... Folhinha de manjericão. Boa, Marina. Boa, Maria Helena. Eu não vou usar toda. Eu vou pôr mais... Vou deixar umas pra gente decorar depois. Tá bom? E aí, muito simples. Ó, a Vitória que perguntou. Vem até o papel alumínio pra você cobrir a assadeira. Vem tudo, né? Vem tudo. Não precisa... Não. Sim, tchau, barro. Oi, mãe. É bom que a família toda tá presente. Então, vamos levar pra assar, sim, por uns 15 minutos. Tá bom? Forno já pré-aquecido. Forno já pré-aquecido. Galera, o link aqui da receita já tá aqui embaixo. O Marcão já colocou? Já. Boa. Boa, Margarete Olivo. Ai, Margarete. Margarete, você é muito linda. Eu amo receber as mensagens que você manda pra gente. E eu queria te dizer que eu te desejo tudo em dobro. Você é muito especial. Um beijo. Fala, Mila Santos. Mila. Vamos. Então, agora eu vou fazer o peixe. Esse daqui? Tá. Bom. É... Então, vamos temperar ele com limão. Sal. E a pimenta do reino. Pronto. Aí, vamos fingir que ele ficou aqui uns 5 minutinhos, só pra pegar um gostinho do limão. Tá bom? O pimenta do rio é um peixe forte, é um peixe de rio, por isso que a gente põe um pouquinho de limão nele. Tá? Aí, antes de grelhar, pra ele não ficar tão molhado, a gente seca no papel toalha. Boa. Tá? Só um pouquinho, assim. E aí, eu já posso esquentar a minha frigideira. Eu vou... Passar um papel toalha aqui, pra secar também, essa assadeira, que eu vou colocar os peixes aqui, pra ir pro forno, tá? Então, vocês podem aproveitar e usar a mesma... Ah, é grelhado e forno. É, porque como ele é um peixe alto, a gente não vai conseguir chegar ele no ponto aqui. Entendeu? Por mais que essa frigideira de ferro é bem quente, a gente vai selar bem e tal. Mas, o interior dele, a gente não sabe se vai estar cozido por completo. Então, a gente coloca mais uns 10, 15 minutos no forno, pra completar o cozimento do peixe e também deixar a crostinha mais crocante. Muito perfeito. Tá bom? É isso aí. Então, aqui eu tô fazendo uma... Um pezinho. Pronto. Aqui eu vou esperar esquentar bem, tá bom, gente? Fala, Malu! Fala, Malu, Malu. Oi, Maria Luísa! E aí eu vou fazer um esquema que eu vou aproveitar a mesma frigideira pra fazer o peixe e a farofinha. Então, aqui a gente vai grelhar, depois eu vou passar, tipo, um paninho que nem eu fiz aqui. Tipo, não tem problema, porque o próprio gosto do peixe vai ser interessante pra nossa farofinha. E aí a gente coloca em cima e já suja menos uma panela. Dicas do dia a dia, pra facilitar os jantares. Boa! Alguém tem alguma dúvida? Tá muito fácil ainda. Não, por enquanto tá fácil. Então tá bom. Ó, aqui já tá quente. Mas é que, gente, tem que ficar bem quente. Isso, eu vou explicar. Vem até o azeitinho? Vem até o azeitinho. Vai, calma aí. Ó, é o seguinte. Quem é novo por aqui, quem já assiste sabe que eu falo toda hora. Aqui, o que que acontece? A panela tem que tá bem quente. Quando ela tá bem quente, ela fecha todos os poros. E aí, quando você coloca o azeite pra grelhar o peixe, o peixe não vai grudar no fundo da panela. Entendeu? Então, assim, principalmente essas frigideiras que não tem o teflon, que não são antiaderente, na verdade, ela não gruda, tá bom? Se tiver muito quente, não gruda, é isso? É. Fala Edu Abreu. Olá! Bom, pus o azeite e aí agora eu vou pôr o meu peixe sequinho, tá bom? Ó, aí vocês fazem um teste, tá vendo? Ó, tem uma mini grudadinha. Ai, deixa eu falar. Primeiro, vocês colocam esse lado aqui mais bonito, eu errei. Porque aí, na hora de servir o prato, essa parte de trás vai ficar com umas sujeirinhas da panela. E aí, não tem problema porque vai ficar embaixo no prato, entendeu? Entendi. E agora deixa ele aí, né? Deixa ele aí. Fogo alto? É, fogo alto e eu vou virando os lados, pra ele ficar douradinho. E a gente pode ir conversando. Vai ser... Ah, ó, por aqui. Não, eu ia falar, tipo, por exemplo, que quem não achar o pirarucu pode usar outro peixe alto também. Lógico. E a receita vai ser toda terça, né? Que nem a gente fazia agora no Checktime, às 8h30. Sim, 8h30 aqui, pela página do Checktime. E aí, lógico, eu compartilho na minha página pra todo mundo conseguir ver. Mas, aproveitando, se você veio pela minha página, aproveita e curte a página do Checktime. Até pode adicionar as notificações, porque aí é assim que a gente entrar ao vivo vocês já ficam sabendo. E outra coisa, já que a gente tá no começo da receita e você acha que vai ter algum amigo seu que vai gostar, compartilhe o vídeo com todo mundo. É isso aí. Ó, tá vendo que ele tá ficando douradinho? Aham. Bem alto esse peixe, hein? Ele é. Uma aparência ótima. Tá com fome, Jéssica? Faz a caixa, manda pra gente como é que ficou. Ó. Tá vendo? É só uma seladinha mesmo. Ah, tá. Tá? Obrigado, Margareth. O que ela falou? Eles estão de parabéns pela organização e limpeza. Ah, Margareth, ela sempre fala isso. Tô melhorando, né, Margareth? Então aqui as duas postas. Ó. Aí, aqui, eu só vou pegar um pouco de papel e... Fala, Mônica Meier. Mônica Meier, desculpa. Oi, Mônica. Tudo bom? Deixou só. Deu uma limpada. É, pra gente fazer a farofinha agora. Olha que bonito. Autocupir aqui, ó. Aqui é a farofinha d'água. Tirei o excesso de... De coisa do... Com papel toalha, deu uma tirada. É, com papel toalha do... Do que o peixe grudou, assim, da gordura do peixe. Pra ficar lisinho. Pra ficar lisinho. E aí, eu só vou esperar esfriar um pouco pra gente colocar manteiga, senão ela vai queimar. Tá bom? Eu posso colocar até antes a cebola. Fala, Pá. Oi, Pá. Com um pouquinho de sal. Pra já dar uma douradinha. Pra já dar uma douradinha. E aí, depois a gente vem com a manteiguinha. Mas é bom que na receita escrita tem todo o passo a passo. E aí, vocês não vão ter nenhuma dúvida. Tá? Mas é legal o vídeo, porque aí se tiver, quiser ver alguma parte específica, é só vir aqui. Os vídeos ficam todos salvos na página. É só ir na parte de vídeos, né, amor? Exatamente. Fala, Reflorê. Ai, amiga, que saudade. Valeu, Edu Abreu. Então, ó, agora eu vou colocar a manteiguinha. E com o batinho, né? Porque já vem porcionado. Não precisa de mais nada, né? E vou pôr o jambu também, pra refogar aqui. Fogar o jambu? Junto com... O peixinho só está pensando, né? Ah, eu podia ter dado uma picadinha nele, né? Deixa eu picar. O que a gente vai por em cima... Obrigado, Fátima. Quem quiser ele mais inteiro, pode deixar inteiro, senão pode ficar. Oi, Fátima. Só dando uma improvisada aqui, pra ele ficar mais bonitinho na nossa crostinha. Nossa, o cheiro tá bom, né? Nossa, é delícia, cara, o cheiro... E aí, como sempre, toda farofinha, na hora que a manteiga começar a espumar, fazer umas bolinhas, a gente vem... Vem isso, com a farofa, com a farinha d'água. Ana Paula Saraiva, é um pirarucu. Isso mesmo. Dá pra fazer com um peixe alto também, tem alguma sugestão, amor? Um robalo, por exemplo, um abadejo, vai ficar muito bom. E aí, eu vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta. Lembrando que a fofinha tá onde? Tá no forno. Eu vou montar aqui e aí eu vou recapitular a receita toda, tipo, o passo a passo que a gente fez até agora. Boa! Tá? Então, pronto, posso desligar. A farofinha já tá esperta? Sim. Agora? Olha, entrou o Faustinho, meu garoto, o abadejo serve. Que legal! Oi, Faustinho, feliz ano novo. Um beijo na Adri e no Bentão. Isso aí. Ai, gente, que delicinha isso, hein? Hum, fácil de fazer, já tá com uma cara ótima, ó. Eu peguei bem arrumadinho. Pode dar uma pressionadinha pra ele não cair. Mas tá vendo a quantidade certinha? Bom, vamos lá. Uma delícia. Vou contar o que eu fiz. É, Rita, a farofinha fácil. Deve estar deliciosa, exatamente. Só comer a farofinha também já é uma delícia, né? Só? Bom, vamos lá. Vou contar. Gente, hoje eu tô fazendo aqui, quem entrou agora, um pirarucu com a farofinha de jambu. E é uma redução de tucupi e pupunha assada. Eu comecei a receita colocando a pupunha pra... pra cozinhar, pra assar. Só temperei ela com um pouco de azeite, sal e pimenta e umas folhinhas de manjericão. Cobri com papel alumínio, ela vai ficar uns 15 minutos lá no forno. Tá bom? Então, o peixe eu selei na frigideira, eu temperei ele com sal, azeite, sal, limão e pimenta do reino. E aí eu sequei ele antes de colocar na frigideira com um papel toalha, pra ele não grudar. Frigideira bem quente, um fio de azeite, e aí eu selei ele de todos os lados. Pra farofinha, a gente refogou manteiga, cebola e o jambu picadinho. Quando a manteiga começa a espumar, a gente coloca a farinha d'água e aí a gente tempera com sal e pimenta do reino. Tá bom? Perfeito. E é isso. Agora eu vou levar isso pro forno, pra crostinha ficar mais crocante e o peixe terminar de cozinhar. Tá bom? E é isso. A galera tá gostando, hein? Muito bem. Quero ver fazer e mandar pra gente. Abrir espaço aqui. Pronto. Boa, peixinho no forno. Já que a Margarete organizou minha... Elogiou minha organização, eu já... Pronto. E aí agora, muito simples. Gente, você viu que foi muito fácil. Porque o bom dessas receitas é quando eu falo. Às vezes você olha uma receita e o tempo de preparo dela é alto. Mas é porque a preparação demora pra cozinhar. Que é o caso ali. Tipo, uns 15 minutos, vamos supor. Mas o modo de preparo, passo a passo, até você colocar pra cozinhar, é muito fácil. Então aqui o peixe. A gente selou o peixe, pôs na assadeira. Na mesma panela a gente já fez a farofinha e fez a crostinha. E o pupunha tava lá assando. Aí vai pôr o peixe, enquanto o peixe termina, junto com o pupunha, a gente faz a redução de tucupi, que é o que a gente vai fazer agora. Boa, Falsinha. Faz com abadejo. A Mary Rose chegou. Olha a Mary! A gente deu uma recapitulada agora. Qualquer dúvida, só perguntar. Tá. Eu vou levar isso pra lá e já vem. Bom. Então aí agora, numa panela... Vamos aquecer. Vamos fazer o que? O tal do tucupi? O tal do tucupi. Pro tucupi é muito simples. Ele já vem praticamente pronto. A gente só vai colocar ele pra reduzir com pimenta de cheiro. Cadê? Que é esse daqui, que é a pimentinha do Pará. Ela é bem forte. Eu não vou picar ela, porque aqui a gente não gosta de muita pimenta. E eu vou fazer uma experiência de fazer uma... O Daniel quer com muita pimenta? É que essa pimenta é bem forte, tô com medo dela. Mas tá bom, eu vou pôr uma bem pequenininha. Picadinha. A gente tira a semente. É que eu ia pôr ela inteira pra fazer uma infusão hoje. Uma experiência. Tudo bem, vai. It's up to you, baby. E aí, a gente vai colocar a chicória também pra reduzir junto. Bora, vamos. Tá? Que mais? E alho também. Quem quiser, pode colocar alho. Fala, Ana Tempestini, mas eu tenho uma dúvida agora. O alho não veio, né? Não, o alho veio. É porque eu não coloquei. Ah, tá. O alho veio. Mas é que todo mundo sabe que a gente não gosta de alho, né? A Ana tava com saudade da gente. Ai, eu também, amiga. Você sumiu, a gente não se viu ano passado. Que horror. Colocou aqui o tucupi? Vou pôr a chicória. O que é a chicória? É uma chicória do Pará. Tipo, um tempero também. Então, já que você pediu, eu vou abaixar o fogo e colocar a pimentinha pra reduzir aqui junto. Nossa, como... É que essa panela esquenta bem e é pouquinho pro tamanho. Aí, gente, uma coisa muito importante. Vocês, quando forem cortar a pimenta, sempre ter uma luva pra não ter perigo de... Né? De depois não lavar a mão direito. Vou pegar essa mais clarinha. Então, eu vou cortar. Essa é a pimenta mais forte que tem, tá, gente? O que que deve ser isso? Ó, aí tira as sementinhas. Porque as sementes que são ardidas... É, o ardor tá na semente. Óbvio que fica um pouquinho aqui no... No suco. É muito forte, amor? É. Ó, cheira. Eu vou pôr umas sementinhas. Calma. Ai, desculpa. Eu vou pôr a outra metade, aí você filmou. Peraí. Todo mundo achou fácil essa receita? Todo mundo achando fácil. A galera tá atenta no corte da pimenta pra jogar no tucupi, né? Entendi. Todo mundo esperando. Olha lá. E uma você vai jogar inteira ou não? Não, agora eu já piquei, já é suficiente. Perfeito. Aí, é bom porque, ó, aí agora vocês ficam tranquilos, não tem problema. Tiro a luva. Tirei a luva. E é só dar uma reduzidinha, tá? Agora estamos no fogo baixo, né? Tá no fogo baixo. Gostaram da receita, gente? Ah, o pessoal gostou. É importante usar a luva, acharam fácil. Teve a dica da panela pra não grudar. Mas como que é o gran finale do prato? Esse molho vai aonde? Vamos montar o prato, então? Será que já deu uma reduzida? Eu acho que ele... Ah, não. Aqui deu. Aqui é só uma fervurinha, assim. Eu vou montar o nosso prato, então. Então? Tá bom. O nosso peixe, ele poderia ficar mais um pouquinho, mas eu vou montar o prato pra gente finalizar. E aí depois... Tá bom? O que vocês acham? Tá bom? Vou pôr um pouco em a primeira. Ó, essa dica do peixe pra não grudar foi boa. Falsinho não sabia. Ó. Boa, Falsinho? Ó, tá vendo? É só dar uma fervurinha pra ele não ficar também tão forte. Tá bom? Tá bom. O nosso poupinha já tá macio. Exatamente. A Margarete definiu bem. É um prato diferente, mas deve ser saboroso. Sim. Exato. E é legal a gente mudar também, né? Porque senão a gente fica muito acostumada a comer as mesmas coisas. Ah, lógico, gente. Faz um prato desse, abre um vinho e curte. Ah, na verdade eu vou pôr primeiro o caldo do tucupi. Vou pôr no fundinho. Ele funciona como se fosse um molhinho, tá? Se quiser fazer num prato fundo, também pode. Olha, Cris Otana. Oi, Cris! Vou pôr um pouquinho mais. Olha, que lindo! Márcia chefe, hein? Hum, saindo do forno. Está mais bonito. E fica uma crostinha, né? Sim. Pronto, assim. Lindo. Vou pegar uma folhinha de manjericão pra decorar. Hum, esse molhinho deve estar apimentado, deve estar bonito. Boa, Paulinho! Está lindo. Ah, só pra dar um... Deixa eu ver. Ficou lindo. Ficou demais. E aí, que tal? Aprovada a nossa receita? A galera está salivando, top! Muito bem! Gente, alguma dúvida? Acho que ficou fácil, né? Se você ver o vídeo, acho que deu pra entender super bem. A galera, todo mundo adorou aqui. Lógico. E outra coisa, se também tiver alguma dúvida e quiser saber a receita escrito, tem o link que o Marcão colocou aqui pra quem quiser conferir. Quem quiser, ficou com água na boca e quiser pedir essa receita, está lá no Chef Time, só aí no site, e... That's it! Arrasamos! Semana que vem tem mais. Gente, não esqueçam, agora toda terça-feira... Hã? Eu na pestei na pavana. Toda terça-feira, a gente estará aqui, às oito e meia, na página do Chef Time, ensinando uma receita diferente e muito fácil pra facilitar o dia a dia de vocês. E outra coisa, óbvio, vai lá no site, aproveita que tem um monte de receitas diferentes. Então, se tiver uma ideia pra fazer uma coisa no final de semana, corre lá, que tem várias opções e você pode pedir pra quantas pessoas vocês quiserem. Então, se for um jantar pra oito pessoas, pode pedir que tem kit pra oito pessoas também. Não é só pra dois, que nem a gente fez hoje. Ah, eu acho que eu expliquei tudo, né, gente? Então, coloca as dúvidas, a gente responde, o Marcão responde, todo mundo. Comprem, abrem um vinho e divirtam-se. Yes! E outra coisa, se você gostou dessa receita, compartilha e... Que as pessoas vão adorar. Até semana que vem! Até semana que vem, gente! Um beijo! Tchau! Falou, galera! Tchau!